Fala aí pessoal, marginal, velocidade constante, ar-condicionado ligado Eu coloquei o painel aqui da T-Cross no modo condução, para saber a forma de condução E no meio ali eu coloquei o consumo instantâneo Então vocês podem ver ali do lado direito embaixo a velocidade do veículo A marcha do lado esquerdo embaixo, a marcha que está sendo utilizada E no meio aí o consumo Essas são as vantagens de você ter o painel digital Que você consegue configurar em diversas formas Eu deixei dessa forma só para ter uma curiosidade para saber o consumo da T-Cross 1.4 Nessa situação Ixi, agora eu vou perder aqui Deixa eu mudar, peraí Coloquei aí de novo Esse é o consumo instantâneo 1.57 Tirei o pé, obviamente o consumo vai lá Mas a média que eu estou conseguindo fazer aí a 60 km por hora é mais ou menos 60, 15, 16, 20 Essa também é uma das vantagens dos motores mais novos, do famoso downsize Que muita gente tem medo Mas lembrando, essa motorização TSI já vem sendo aplicada nos veículos No Brasil desde... Puta, o Jetta saiu em 2011 com o TSI A Tiguan já vinha com o TSI O UP Quantos anos tem o UP Aqui por exemplo eu posso colocar a bússola no meio A rádio que eu estou escutando Posso planejar o telefone Aqui eu aviso do carro que o tanque está acabando A gente acabou de pegar esse carro Consumo novamente Até show Tecnologia é muito legal Dá para você ficar bem... Ele coloca até um aviso depois aqui Na hora que ela entrou na reserva Ele colocou um aviso aqui no painel De que era necessário abastecer Se eu gostaria que buscasse um posto de gasolina Show Legal, adoro tecnologia Beleza? Só curiosidade aí para vocês Para quem... 15 Trânsito ali na frente já parou Já tirei o pé Muita gente gosta de sair acelerando De um farol a outro Fiz até um vídeo falando sobre isso daí Sobre onde você mais gasta combustível É no par e anda A hora que você sai do farol Você sai... Estou parado O carro desligou Ligou Ligou Estou acelerando Razoavelmente Tipo 20% do pedal Para quanto vai o consumo Nas arrancadas A partir do momento que chegou na velocidade Que eu quero Que eu alivie o pedal do acelerador Beleza? Só curiosidade aí Do T-Cross TS 250 Highline Que nós tiramos com o cliente nosso Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau